Vocês aqui na Rádio Bandeirantes, como é que é teu nome? Ione. Ione. Ione, o que que faltou pro Internacional hoje classificar em cima do Fluminense? Fazer gol ao Q3 que o Endes perdeu. Ele não foi. Não, era só tirar do goleiro e ele quis o quê? E outra coisa, propaganda enganosa esse nosso goleiro, não pega nada. Faltou goleiro e centroavante então? Sim, com certeza. Ele só quer, ele tá que nem o da Alessandra, ele quer só marketing. Como é que é teu nome? Eduardo. Eduardo, o que que faltou pro Internacional conseguir a classificação hoje, mesmo fazendo um gol tão cedo, né? Cara, acho que faltou o Ener Valencia conseguir acertar os três gols que ele não conseguiu. Eu acho que centroavante, isso. Tá pra matar e ele não mata. Tá pra matar e ele não mata. Ele tá aprendendo com o Luiz Adriano, que é ser ruim não fazer gol. É isso que essa direção fez. Buscou o Luiz Adriano de volta pra tá aí perdendo o gol e botando a mão na cintura e a torcida sofrendo. Como é que fica o sentimento agora pros próximos dias, principalmente pensando no clássico Grenal no final de semana? Largar de mão, largar de mão. Não vim mais, não vim mais abandonar eles. Porque nós lá dentro estamos abandonados. É cigarro, é maconha, é tudo ali dentro. A mulher, a bolsa da mulher, agora ela não pode entrar com nada. Tem que ir, a bolsa atravessada não pode, isso não pode. O que que pode? Vim aqui, se sacrificar, vim aqui com uma noite dessas pra ver um time sem vergonha. Quantos anos a senhora tem e quanto tempo a senhora vem no Beira-Rio? Falta, falta presidente, falta presidente. Eu tenho 77 anos, venho desde a época que morava em Santa Cruz, desde 69. Minha discursão assisti Grenal. Não passava essa vergonha que tô passando agora. Eles não têm amor ao time. Eles jogam só pelo dinheiro. Muito obrigada, viu? Um bom retorno pra vocês na medida do possível, viu? Bruno, a movimentação aqui é do torcedor, assim, bastante triste, bastante abalado, né? O pessoal tá muito magoado com a eliminação. E o pessoal tá passando por aqui, alguns ficam, outros já saem direto pras suas casas. Vou te falar, eu estive aqui, acho que foi Inter e América Mineiro, que também eu achava que ia ter mais protesto, mas muitos torcedores optaram realmente por ir pra casa. Acho que o torcedor colorado, ele também tá vivendo esse momento de, às vezes, não ter força nem pra protestar, assim. Pelo menos é o que eu tô vendo por aqui. Muitos torcedores, assim, passando de cabeça baixa, tristes, crianças chorando também vir por aqui. E, neste momento, este é o cenário. É, mas assim, ó, o depoimento dessa senhora, tirando, claro, os exageros, evidentemente que tem muito a ver com a parte emocional, né? Ela retrata um pouco de como o torcedor colorado saiu do Beira-Rio. Porque, assim, ó, vamos combinar, tá? É, alguns aplaudiram, o time lutou, o time até jogou melhor que o Fluminense em grande parte do jogo. Tá tudo bem. Só que esta cena, ela se repete. Esta cena que nós vimos aqui, ela se repete. O Inter foi muito bem no primeiro tempo. O Inter deixou de matar o jogo. E o Inter fracassou no final. E o torcedor colorado saiu do Beira-Rio fracassado, machucado. Essa cena se repetiu. Então não dá pra passar pano nisso. O que nós vimos hoje foi apenas uma repetição do que acontece com o Internacional nos últimos anos. É o time do quase. Hoje foi quase na semifinal. Quase ganhou do Fluminense. Quase matou o jogo no segundo tempo com dois gols imperdíveis. Dois gols imperdíveis. E se é justo se elogiar com o Ender Valencia faz gols decisivos e classifica, tem que ser cobrado. Ele perdeu dois gols imperdíveis. E isso custou caro. Não dá nem pra falar das substituições porque foi o Dependa que deixou ele na cara do gol. Que entrou no lugar do Maurício. Então, não se justifica. O Internacional vai terminar um ano de forma melancólica. Porque ele vai lutar um ano lutando contra o rebaixamento. Sem ter conquistado absolutamente nada. Ah, mas chegar a uma semifinal da Libertadores da América não é qualquer um. Mas o Internacional não é qualquer um. O Internacional é muito grande pra passar ano após ano machucando o seu torcedor. Eu tava comentando aqui com o Calvi. Esta cena que eu vi aqui dos jogadores do Fluminense com a sua torcida. Só esse ano, só esse ano eu vi com os torcedores do Caxias e os torcedores do América Mineiro. Ano passado os torcedores do meu guard nem vieram a Porto Alegre. Os do Vitória da Bahia tampouco. Então, não existe isso aí. Não dá. Assim, ó. Todo mundo sabia que era 8 ou 80. Que o Internacional fez uma temporada de erros sobressaltados. De grandes fracassos. E que viu na Libertadores uma possibilidade de redenção. E olha, pelo tamanho que é uma Libertadores da América, seria uma redenção mesmo. Porque ofuscaria todos os fracassos recentes do esporte clube internacional. Deixaria o torcedor que tem o coração machucado, aliviado, curado. Porque uma Libertadores da América é a glória maior, como se diz. Mas quis o Internacional e o seu time que fosse de novo cruel com o seu torcedor. Dando-lhe a oportunidade, por grande tempo, de acreditar que o time estava na final do campeonato. E aí, aconteceu, ou de sempre, aconteceu a mesma coisa. O Internacional frustra o seu torcedor, que vai para casa, talvez não tendo mais forças para ficar revoltado. Porque é uma cena que se repete. Então, não se passa pano nessa situação. Era 8 ou 80. Deu 8. O Internacional simplesmente fracassou de novo. E olha, justificativas não faltam para o fracasso. O Fluminense estava morto dentro de campo, não reagia. O Inter jogava bem, o Inter criava, perdeu gols em profusão. E aí, deu um apagão em 5 minutos, tomou dois gols e está eliminado. Bate! Não existe! Aliás, me desculpem. Para o Internacional, isso existe. E, aliás, é sequente. Aconteceu, repito, a mesma coisa dos últimos anos. Bruno? Vamos lá, Michelle. Bruno, estou com um torcedor aqui. Como é que é teu nome e de onde tu veio?